Meus amigos, ele não encontrou o BO, desmontou tudo ali, ó. Ele tá achando que é ali dentro, tá vendo? Pau, 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 pau! A família vai aqui, hein? Abre a família, vai, 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 vai! Meus amigos, então é isso aí. Hoje é domingo, o Paulão não aguentou, ficou agoniado, agoniado no posto, desde quarta-feira à noite. Eu cheguei aqui quarta-feira, uma hora da tarde, tá, puro barro, e pediu pra mim voltar segunda e realmente domingo secou. Beleza? Então o que acontece? Amanhã vai estar assim de caminhão, que eu falei, não, vou dormir na cara do gol. E outra, eu tô vendo, deixa eu mostrar pra vocês aí. Já fui de apela dentro, galera, não tem ninguém, tem segurança, nada, tudo aberto, tem as máquinas lá, ó. E tá vendo que tem um, já parece que tem uma telha jogada lá, ó, vai ser descarregado lá, né? Eu vou dar um ré, vou dar um ré pra trás aqui e vou dormir lá dentro, já vou tirar a lona, vou dormir e amanhã eu só vou escutar a galera, ó. Hã? Vai vendo. Eu não consegui arrumar o caminhão, passei num posto que tem mecânica, cheguei lá e o cara falou, não, é só pra trocar pneu, mecânica é só amanhã. É, eu acho que é um relê, não é o motorzinho, tô achando que é um relê que queimou ali do meu caminhão. Então, galera, já tomei banho hoje, mas eu vou tirar a lona hoje aí pra dormir sossegado ali dentro. Então, vou ver se consigo colocar vocês aqui pra mim. Ah, não tem ali como eu... Vou ver se eu consigo pôr a câmera aqui pra mim. Vocês veem eu dando um rézinho pra trás ali, tá bom, meus amigos? Bora lá. Meus amigos, Deus ajuda quem madruga, eu sempre tô dizendo pra vocês, né? Vim dormir na cara do gol aqui, cara. Fiquei na frente da máquina lá pra ver se vocês me descarregam amanhã já. Amanhã vai estar lotado de caminhão. Deixa eu falar pra vocês, essa avenida aqui, ó, hoje é domingo. Eu vim aqui na quarta-feira, meio-dia. É movimentadíssima. O que que eu tive que fazer? Jogar o caminhão lá no driveway. Driveway é o... É o caminho da entrada da casa lá, né? E vim. Mas hoje tá tranquilo, ó. Então, eu tô de boa. Olha aí o barro que tava aqui na quarta. Esse montanhão ali não tinha, olha aí. Tava toleiro, cara. Aqui tava uma meleca. Me pagaram 1.600 dólares pra mim ficar... Quinta, sexta, sábado, domingo no posto, né? Eu queria 2.500. Eu pedi 2.500 e me pagaram 1.600. Pagaram não, vamos pagar. 1.600 além do frete. Não foi bom porque eu ia carregar a abelha que dá 5.000 dólares a abelha. E eu ia derrubar a abelha no domingo. Então, pra mim, não foi bom esse 1.600, tá bom? Aí a máquina, ó. E ó, porque que eu sei que é aqui. Que ali, ó, já tem umas telhas ali, velho, ali. Mas não foi da agora, não. Tá tudo sujo de barro. Olha lá umas telhas. Tá vendo? É igual a minha que eu trouxe. De zinco. Então, vai ser descarregado aqui amanhã. Tá seco. Vou tirar minha lona porque eu posso dormir até 7, meia, 8 horas. Pra eu escutar a máquina. Paulão acorda. Só ouro, meus amigos. Só benção. Por isso que eu falo pra vocês, cara. Eu, sempre que possível, sempre que dá, eu durmo na cara do gol. Quando eu não tenho horário, aí é outra coisa. Tá bom, Bruno? Vamos fazer a foto só pra ver se o Bruno vai caprichar na foto. Porque o Paulão é esforçado. Paulão é esforçado. Vai lá. A foto. A foto. A foto. A foto. E aí só falta o segurança. Eu vim aqui e tô caindo daqui. Ó, eu não pude aberrar bem. Porque eu deixei o espaço. Que eu vou entrar carro aqui amanhã com a caminhoneta da galera pra trabalhar. Pra não me encher as paciências, né? Mas eu não posso aberrar muito. Tá cheio de galho. Olha aí. Cheio de galho, cara. Tá vendo? Mas agora eu vou tirar a lona, acompanhando rapidinho aí. Só benção. Vou me sujar tudo, mas já tomei banho hoje. O que que adiantou tomar banho, galera? Olha, ainda bem que coloquei uma roupa suja. Pô, pensa no calor que é aqui no Texas. Agora eu vou acabar de dobrar a lona. Pelo menos eu fico livre amanhã, entendeu? Tem água no corote ali que eu enchi agora. É isso aí, meus amigos. Paulão dorme na cara do gol. Só não dorme na cara do gol se não dá mesmo. Paulão deixa o couro e leva o ouro. Depois eu vou falar que eu sou em sorte, hein? Ai, mas aquele Paulo tem... Nossa, que a família tem sorte, galera. Eu trabalho duro, viu? Graças a Deus, a gente conquista as coisas devagarzinho, hein? Sem prejudicar, sem passar em cima de ninguém. Não dê um centavo pra ninguém. A BR disse, falou pra mim, que tem brasileiro devendo lá, galera. 10 mil dólares não paga, hein? Então não pensa que aqui é fácil não, galera. Tá bom? A galera tá lá, ó. Mas eu rocho o bambu. Tá bom, galera? Tem nada que a vida usou, tá? Agora é hora de vista, meu amigo. Olha como é que o Paulinho tá suado. Chegou um rapaz aí pedir pra ele me descarregar, mas ele falou que não tem achado a máquina. Um americano encarregado a obra aí. Beleza? É, meus amigos, rapadura não é doce, não. Olha o americano, chegou aí. Perguntei pra ele, mas esse carregado não tem a chave da máquina. Eu acho que ele viu pra alguma câmera aí que chegou a gente aí. E veio ver o que tá passando aí. Meu oxe perdeu uma borrachinha. Perdeu meia borrachinha e fica caindo agora. E eu só tenho um. Tinha que ter uma reserva, né? Minha esposa tá fazendo uma cirurgia no Brasil. Quem sabe eu vou fazer a minha também. Que daí coloca a lente ali por dentro da película. Do olho e não precisa mais usar o oxe, entendeu? Acho que eu vou fazer lá com o doutor Luiz. Brunão, coloca aí a informação do doutor Luiz. Cara, gente boa pra caramba. Ah, por que que não faz necessário? Não tem pranto de saúde aqui, meus amigos. Pra quem for falar isso aí já. O pranto de saúde nosso cobre tudo, cara. Cobre tudo quanto é coisa, tá? A gente paga mais de 1.500 dólares por mês. Mais, muito mais. Aqui o pranto de saúde, quanto que é? Se você é recém-chegado do Brasil, não fez imposto de renda aqui ou fez o mínimo, você paga 200 dólares, 150 pra um casal e duas crianças. É barato. Conforme você vai subindo a sua renda, ele sobe o seguro. Não importa quem for. Então quanto mais você ganha, mais você paga. Tá bom, meu amigo? Bem explicadinho, né? Eu sei que a galera já vai em martelar, né? É, faz isso aí, né? Mora aí, vem fazer aqui. O doutor Luiz é amigo nosso, galera. Tá? Beleza? Então tá aí, ó. Eu vou entrar ali dentro agora, tomar um banho de papel toalha. E... E dormir. Se eu dormisse num posto, ia acordar 5 horas da manhã pra vir pra cá, ia chegar, ia ter 3, 4 na rua, na fila. Não ia dar pra mim manobrar. Assim eu tô na cara do gol, com a máquina me esperando pra derrubar. Lembrando vocês. Eu vou carregar a abelha só à noite. Ah, mas pra que tanta pressa? Que eu tenho que arrumar o caminhão, galera. O limpeador de para-brisa parou de trabalhar ali. Não é o motorzinho. É um relêzinho, mas não descobri qual que é. Passei num posto agora no Loves ali. Liguei lá. A mecânica tá aberta. Cheguei lá, não. Só a borracharia tava aberta. Beleza? Então, amanhã eu vou sair daqui onde eu vou carregar a abelha. Dá uma hora e meia. Nesse meio de caminho, eu vou passando nos postos que tem mecânica. E ver, porque tem alguns cheios que ele vai falar assim. Eu vou atender só você daqui cinco horas. Aqui o posto de gasolina é assim. Ah, só à noite. Ah, só daqui três horas. Aí eu vou mudando. Na hora que o cara for lá e dá uma olhadinha, opa. Aí, conforme for, ofereço uma caixinha pro menino lá também pra ele me ver, né? Tá? Vamos fazer a foto de novo, Bruno? Que o Paulo tá merecendo. Que o Paulo tá só o pó da gaita. O Paulinho tá suadinho. A foto, Bruno. Ah, boa! Bruno, coloca pra mim. Faz sabor. Marear acessório, Ney. Brigadão, Ney. Tá sendo útil agora no verão. No inverno eu não usei. Acabei de encher no posto lá. Raramente a gente acha posto com mangueira. Achei ali. Paulão é caçambeiro! Paulão é caçambeiro! Faça do limão a limonada. Brigadão, Ney. Tamo junto. Bom dia, meus amigos. Seis e quarenta. Acordei. Não consigo dormir mais. Vou acordar aqui. Fazer um café. Fazer um café. Esperar a galera descarregar. Já guardei todas as minhas tranqueiras ontem. É só tirar de cima e nós partir pra próxima. Bora tomar um café? Bom dia, já vem clarendo. E a polícia já está de pé. Esse barulhinho pra quem gosta de café sabe o que eu tô falando, galera. É isso aí, meus amigos. Vamos atrás da abelha hoje, se Deus quiser. Eu tenho que arrumar o limpador de para-brisa ali. E ir atrás da abelha, hein? Hoje vai dar abelha. Mas prima, meus amigos! Olha aí, meus amigos. Sete horas da manhã. Vai vendo. Sete horas da manhã. Eu nem biquei meu café. Hoje nós vamos arrumar essa luzinha aí, ó. É o limpador de para-brisa aí que não tá funcionando, né? Agora vamos sem desligar a câmera, hein, Bruno? Bruno, não. Sem desligar a câmera, hein? Vamos ver aqui se tá descarregando, sem desligar a câmera. Eu tô falando... Duas! Duas máquinas pra descarregar o paulandinho, cara. Eu tô falando, sei, vocês não acreditam. É show de bola essa prancha, né, cara? Tá vendo? O paulão tá limpinho, arrumadinho hoje. Deixa eu pôr o meu café aqui pra me segurar o celular diferente. Agora sim. Ontem eu suei pra caramba. Até me lavei no corote aí que vocês viram. Mas olha aí. Sete horas da manhã. A galera descarregando o paulandinho. E eu pensei que ia estar lotado de caminhão aqui, galera. Olha aí. Só eu. Só eu aqui. Ah, garoa! Hã? Abelha é só à noite. Mesmo assim eu sou fadigado, cara. Eu sou assim desde sempre. Entendeu? Desde sempre. Só durmo na cara do gol. Só quando eu não tenho horário pra andar. Alguma coisa parecida. Mas quando dá eu durmo na cara do gol. Não tô nem aí. Aí quando não tem espaço pra dormir. Aí você vai e volta pra um lugar próximo. Um lote vazio. Um posto. Beleza? Então vale pra vocês verem, galera. Sete horas da manhã já estamos descarregando. E quarta-feira tava um barro mesmo aqui. E hoje tá tudo sequinho. Os caras são fera, cara. Os caras viram na previsão. Falei que é duas máquinas descarregando, cara. Eu acho que eles estão com medo de chover. E estão levando lá em cima. Não tem um concreto lá, ó. Olha aí. Duas máquinas derrubando o paulandinho. Ó. Eu tô... Ah, estão fazendo a terra pra naje ali. Olha lá a máquina. Já começou a trabalhar lá atrás, ó. É muita informação. Seus paulandinho aí foram. Ah, seu dia. A máquina vira os quatro pneus, cara. Olha que doido. Ela vira os quatro pneus simultaneamente. Olha lá. Eu vou falar pra vocês. É muita informação. Os trabalhadores chegando aqui. Tudo colombiano. Venezuela. Mexicano. Já já não vaza daqui, galera. Troquei todas as luzes de trás da carreta, ó. Troquei todas, cara. Pra ficar show de bola. Antes de eu descarregar... Olha aqui a data que é hoje, ó. 10 de junho. Eles colocam aqui o mês antes. É o contrário do Brasil. Aqui tudo é diferente, né? A metragem, tudo. É o Salvador. Esse ali eu não perguntei. O outro da outra máquina lá. Da máquina verde. É o Hondureño. É o Salvador. Hondureño. Então, aqui tá a galera do... Nós chamamos de hispano. Hispano é toda a galera que fala espanhol. Aqui no Sábado de Rio, eles chamam de hispano. Beleza? Então, tamo ficando vazio. Tarpe. Tarpe é lona, cara. Tá vendo? Pra que polona num negócio desse, bicho? Eu vou falar pra vocês. É telha, cara. Quando tá nevando, eles falam que é por causa do sal, né? Mas agora não tem neve. Outra coisa, eu vou responder pra vocês aí. Falaram do meu pneu que tá comendo. Galera, esse pneu... Não aguenta aqui. Porque o pneu da carreta rapa. Ele rapa, sabe? Olha aqui. Como ele rapa muito, ele pipoca. Eu já fiz um X. Já troquei em X. Mas não adianta. Ele continua comendo. Olha aqui. Aqui que tá sujo de terra, não vai dar pra ver bem, né? Mas ele tá comendo. Só que esse pneu aqui... Pra nós aqui, a média é de 230 dólares. Então, a gente nem usa recap, né? Daqui uns dias eu já jogo os oito fora e meto o oito novo aí. Respondido a pergunta, galera? Não é culpa minha. Não é culpa de girar. Eu já girei esse em X. O BO aqui, que aquele eixo é muito lá, ó. E não ergue. Aí, quando você faz a volta carregada, ele sai... Pá, pá, pá. Sai até pulando, cara. Sai pulando. É isso que come, tá? Meus amigos, como eu sempre brinco com vocês. Deus ajuda quem madruga. Já tô ficando vazio, ó. 7h40, 7h45 agora. Vai vendo? Dormi aqui, né? Dormi na cara do gol. Chegou mais ali. Vamos ver se tem mais um ou dois ali. Vi que chegou mais companheiro ali. Deixa eu mostrar. E, ó, chegou o irmão caminhoneiro. E, detalhe, ele carregou antes de mim, galera. Carregou antes de mim. Agora, enquanto ele vai tomar um suador, vai ser ruim pra virar aqui, ó. Avenida movimentada. Paulão tá descarregado. Já tá suando, coitado lá. Vou conversar com ele ali. Vou trocar uma ideia. Vou ver quanto pagaram pra ele pra esperar de quarta até hoje. Que, pra mim... Pra mim, me pagaram 1.600 dólares. Agora, nós vamos tirar. Ou ele pode ter ganhado mais, ou ele pode ter ganhado menos, né? Só que os americanos vão pra cima. A placa de Indiana. Os americanos são bravos, cara. Eles vão pra cima. Eles brigam. Tá vendo? A obra nova, cara. Meu amigo, conversei com o americano. Ele é americano, cara. Ele é americano. Não quis gravar. Ele fica com vergonha. O patrão dele pagou 75 dólares diária pra ele esperar. Só que ele mora aqui. Ele esperou na casa dele. Então, ele ficou na casa dele e ficou ganhando. E ele não sabe quanto o patrão dele cobrou da empresa, sabe? Eu ia ajudar ele da ré aqui, mas ele falou que não... Não é que ele falou. É que se eu não sair de lá, não dá pra ele... Não cabe dois caminhões ali por causa da gaiada, né? E o espaninho vai ajudar ele depois da ré aí. Pra parar o trânsito, né? Então, é isso aí, meus amigos. Estão ficando vazios, olha lá. Duas máquinas me descarregando. E vai chegar mais caminhões aí. Carregou uns 4, 5 caminhões lá no dia que eu carreguei. Então, tá chegando mais a galera aí. Sorte dele que ele mora aí. Como eu não moro aqui, fiquei num posto aí 5... Desde quarta-feira, cara. Hoje é segunda. Desde quarta-feira pra descarregar o cargueiro. Ficando os comentários aí. Ah, o Paulandinho só mostra coisa boa. Não, mostra o meu dia, cara. Se o meu dia é feliz, não posso fazer nada. Eu faço do limão a limonada, né? Amigo, os dois são hondurenhos, tá? O menino ali de verde quer tirar carteira de caminhão. Passei o número do David. Meus irmãos caminhoneiros. Quem tá me seguindo aí... Você conhece alguém que tem o sonho de ser caminhoneiro? Tem o documento americano? No caso, ele já tem. Ah, ok. Deixar o número do David aí, galera. Que o David é o melhor lugar pra tirar carteira. O menino que vai tirar carteira lá com o David. Ele pediu pra dar um rézinho no caminhão. A melhor autoescola, uma das mais baratas dos Estados Unidos, é o David da CDL Master Training. O Bruno vai deixar aí. Fica lá em Orlando, ó. Um rézinho pra trás pros meninos acabarem ali. As árvores tão atrapalhando. Então, meus amigos, David da autoescola CDL Master Training. Pode ir lá que vocês vão ser bem atendidos. Ele tem mais de 15 caminhão, galera. 15 caminhão. E tem autoescola aí, picareta, que demora 3, 4 meses pra tirar a carteira. Você faz tudo, tá hábito a fazer a prova e não tem como marcar a prova na Moraveíca, no Detran. Fiquem ligados. O David é de confiança. Se você for lá, tem gente lá que tira numa semana, galera. Estuda antes. Você perde o material antes, estuda antes, tá bom? Amigo, enquanto eu tô acabando o descarregamento, eu já coloco o GPS onde eu vou pegar as primas. Tá vendo? As primas parece que é muito próximo aí, mas não é não. Tá dando uma hora e meia pra mim carregar as primas. Mas aí eu vou ter que arrumar o caminhão antes. Então eu vou ter que arrumar aqui por dentro de rios, tá aqui. Vou deixar vocês saber aí. Eu vou ter que ir na mecânica e arrumar o negócio de limpador de para-brisa aqui que não tá funcionando, que é essa luzinha. Porque se a polícia pegar, faz arrumar no local. Aí fica 10 aí, mais caro. Meus amigos, tá acabando. Eu movi o caminho um pouco pra facilitar pra eles. Tá terminando o balacobaco aqui. E a obra não para, galera. Pra onde vai no... Tudo quanto é canto aí tem obra. Atenção, criançada, aqui que nós falamos... Tchau, tchau, tchiquitita, tchau, tchiquitita, tchau, tchiquitita, tchau, tchiquitita. Tchiquitita. Essa já foi pra gaveta, galera. Essa já vai vir pro bolso do Paulo Landim. Ó os pneus novos que estão vindo das máquinas agora, galera, de obra de construção. Não tem câmera, tá vendo? Pneu maciço, cara. E macio. No meio tem aqueles buraquinhos ali, ó. Olha lá, ele fica flexível. É muita informação esse Paulo Landim. É informação demais, meus amigos. Merece uma foto, hein, Brunão? Merece uma foto. Vamos lá pra foto. Vamos pra foto, Brunão. Merece uma foto. O Paulão ficou vazio depois de cinco dias, hein? De quarta-feira até segunda. Depois nós vamos dizer que eu não mostro coisa ruim. Até essa é uma foto. Ah, boa. Ah, boa. Ah, boa, não era. Só pensa, galera. Partiu Goiás. Partiu Goiás. Dia 23 desse mês. Tô em Goiás, hein? Eu vou estar em Goiânia dia 23. Lá no Mercadão da 44. Paulão vai lá conhecer vocês. Vamos lá pra dar um abraço e um carinho. Vai ter prêmio. Vamos fazer vários sorteios pra vocês lá. Prêmio, brindes. Vai lá pra participar, pra brincar, pra abraçar eu, pra dar risada, pra tirar foto. Eu e toda a minha família dia 23 de Goiânia. Fui. O rapaz vai ajudar o sair, o hondurenho. E daí vai ajudar o outro a dar manobrar pra dentro, entendeu? Então, o cara vai conseguir vir pra dentro aí de boas. Graças ao nosso amigo hondurenho. Hondurenho, gente boa, gente fina. Dale, dale, dale. Falou, dale, 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 dale. Graças, irmão. Graças, graças. Buen dia. Dale, dale, dale. Vai lá com Deus. Vai com Deus, garoto. Vai que é sua, taçarela. O balão tá indo pra mecânica, galera. Cimenteiro americano aqui, ó. Atenção, criançada. Brincadeira, hein, meus amigos. Brincadeira. Todo respeito. Ó, dos dois lados, cara, ó. Tá tendo funeral ali, cara, ó. Tá tendo velório ali. Deus abençoe aí a família. Conforte aí a família. Tá vendo, galera, como é que é? Tá bonito o cemitério aí, ó. Bastante sombra. Ele chove e eu não tenho limpador de para-brisa. Ó, começou a chover. Vai vendo. Por isso que eu tô indo na mecânica agora, ó. Vocês dá pra ver no vidro aí? Paulão não tem como limpar o vidro. Não funciona a maçaneta, ó. Não funciona. Meus amigos, deixa eu explicar pra vocês. Eu fiquei cinco dias no posto. Então, eu não tenho que esconder nada de ninguém. Tá aqui, ó. Minha média caiu. Ó. Caiu, tá vendo? 7.7, 7.6. Agora foi pra 7.4. Mas isso aqui é porque eu fiquei parado praticamente cinco dias no posto, entendeu? Então, quando eu começar a andar novamente, a tendência é subir. Tá bom? Não tô aqui, igual eu repetindo pra vocês. Tô aqui pra falar a verdade pra vocês aí, tá bom? Do produto lá. Deixa o produto aí, Bruno. Não, faz sabor pra nós. Nano. O produto deles é bom. Eu senti diferença no motor. Senti diferença na economia. Baixou porque eu fiquei parado cinco dias, dia e noite, com o caminhão ligado. Tá bom? Então, a tendência é voltar a recuperar a média agora aí. O produto deles, por enquanto, tô achando top. Vim ontem nesse posto. Mandaram vim hoje. Então, vou ver aí. Tem mecânica. Vamos ver se... Se for demorar muito, eu vou pra outra, galera. Porque... Às vezes a galera enrola, enrola e nem arruma o caminhão, né? Olha esse verdão, galera. Ó, coronado o nome desse caminhão. Coronado. Bonito, hein? Ó a naça. O nome ali, galera. Agora, só Deus na causa. É... Por isso que eu faço de tudo, pra não precisar de mecânica na rodovia, na estrada. Além de ser muito caro. Pô, um pneu que a gente paga lá onde eu moro. Um pneu desbarato, né? Aqui também. O pneu mais ruim aqui... O pneu mais ruim aqui é mais de 500 dólares. Sendo que lá nós pagamos 240, 230. Tudo é o dobro aqui. Mas eu dei o meu nome ali. Mandou esperar que vai me ligar. Agora pode demorar duas, três horas, quatro horas. Não é fácil, não, galera. Duas pranchas vazias ali, ó. Dois quadradão, cara. Bonito. E vai chover mais, ó. Eu tenho que ir. Eu tenho que arrumar. Esse caminhão é pra puxar cimento granel, ó. Cimento granel. Eu não sei se no Brasil como é que puxa cimento granel. Se é nesse estancão aí. Barriga de aço, né? Então eu vou aí pro meu caminhão. Agora não tem o que fazer, cara. Deixei a linha alerta ligada. Pra mim correr dá o nome, né? Aí, ó. É... Vamos ver. Vou carregar a abelha hoje à noite. E vamos ver o que vai acontecer, cara. Se não, eu não posso perder essa abelha, cara. Você tá doido. Eu vou achar uma vaga pro meu caminhão. Deixei aqui só pra momentâneo, né? Vou achar uma vaga pro meu caminhão. Ó o quadradão, galera. Olha que coisa linda. Uuuuuh! Doido quadradão. Só dá quadradão aqui no Tex, meus amigos. Só quadradão. Olha aí. Estiloso. Estiloso. Vai ver. Aúu, garoto! É, meus amigos. Já deu meio dia. Meio dia. Eu tô aqui. Olha, porque a importância de eu arrumar o limpador aí. Tá vendo? Tá chovendo, cara. Aqui chove todo dia. Tá um calor danado. Mas já tô vazio, graças a Deus. E enquanto descansa na carrega pedra, Paulão é bom de cozinha, ó. Fiz um arroz, feijão. Tá aqui. Já esquentei. É. Vou experimentar agora que ontem eu só fiz, não comi. Mas parece que tá muito bom. E a mistura? Vocês querem ver a mistura? É. Nós mostra aqui, galera. Aú, vive a cores, né? Olha aqui. Hã? Não é abóbora, hein? Não é abóbora. Vai vendo. Hum. Hum. Deixa nos comentários se tá bonita ou não, galera. Essa panelinha aqui é ouro, galera. 24 dólares eu paguei nela, acredita? 24 pilas. Depois eu limpo ela aí. Então tá aí, ó. Muita chuva, né? Muita chuva, meus amigos. Chuva é abençoada. Eu amo chuva, né? Tá aí o caminhãozão grande, kitnet. Vamos comer aqui. Vamos esperar pra arrumar. Pode demorar mais uma, duas horas. Eles vão me ligar. Aqui não adianta ficar indo lá. Americano é chato, cara. Eles vão ligar. Eles ligam. A hora que ele ligar. Você for lá e eles põem você no rabo da fila. Tem que esperar. Paciência. Beleza? O cara acabou de me ligar, ó. Eu não dei nem uma garfada. Tava gravando pra vocês. Me ligou. Vou pôr meu... Ó. Não. Olha aqui. Se vocês pensarem que não é mentira. Vou pôr no micro-ondas a minha comida. Morrendo de fome. Olha aqui. Olha aqui. Tem que ir lá, cara. Se eu não encostar lá agora... Mas passa a minha vez. Bora. Mas, amigo, o mecânico americano tá olhando pra mim. Nem ele tá encontrando o BO, hein. Nem ele. Deixa eu vocês saberem. Tamo aqui na mecânica americana, cara. Não é fácil aqui. Além de ser super caro, os caras demoram. Ele não tá achando, não. Foi lá pra dentro. Ele não encontra. A caneta tá comendo aqui. O giripoca tá piando. A giripoca tá piando. Ele já olhou o motorzinho. Tá olhando lá dentro. Nem ele descobriu. Acho que ele foi pedir ajuda. Vai vendo. Se fosse simples, eu tinha encontrado, né, galera. Eu só vim aqui porque não é simples. Tô alisando vocês, meus amigos. Descobrimos o problema aqui com as maquininhas dele aí. Tá vendo? A gente não tem essa ferramenta própria, né? É... O motorzinho. Ele vai ordenar a parte aqui, ó. A parte desse motorzinho vai ter que ser trocado mesmo, cara. Você viu que tem a mancha que eu bati nele ontem? Ele bateu de novo, vê se ele soltava, tá agarrado. Aí vocês vão falar pra mim já nos comentários. Eu já vi ontem. No vídeo de ontem. Ah, é só a escovinha dentro. Aqui é só novo, galera. Aqui não tem esse negócio de arrumar, não. A mão de obra é muito cara. O cara pede outra, vem, encaixa outra. E eu vou mostrar quanto que eu vou gastar de mão de obra aqui pra vocês depois. Não vai ser barato. Mas só que tá chovendo, ó. Não tem como eu sair e carregar a abelha ainda, que eu vou carregar a abelha. Não tem como, galera. Tem que arrumar. Beleza? Esse cara aqui é bem cuidadoso, ó. Põe a calça e tira a chave. O amigo americano não gosta que fique rodeando o caminhão. Ele tirou a chave do meu caminhão aqui. Tirou a chave. E enquanto eu ordenou a peça vai demorar, eu falei, ó, deixa eu comer minha comida lá. Eu vou comer meu lanche, né? Ele pensa que eu vou comer hambúrido, galera, aqui. É... Eu vou passar fome e nada, galera. Eu tô morrendo de fome e tomei café cedo aí. Então eu vou comer aqui enquanto eu espero ordenar a peça lá. Já ordenou, na verdade, né? Tá bom? Só ouro, meus amigos. Só benção. Eles tiram a chave, cara. Tiram a chave com medo de você... Ligar o caminhão com eles trabalhando, sabe? É padrão, né? Tá bom? O aluno tá comendo aqui, ó. Cara, já começou a tirar o meu motor velho, tá vendo? E se ele veio aqui, toca daqui. Eu tô quietinho aqui. Eles não gostam de ficar no caminhão, cara. Acabar de comer aqui rapidinho e vou vazar daqui. Hum! Tá bom a picanha, hein? Tô esperando ele arrumar ali. Eu saí do caminhão. Já acabei de almoçar. Saí de perto pra não ficar... É... Vocês não gostam que fica no caminhão, né? Não falou nada pra mim, não. Mas me toquei e vazei. Tá lá arrumando, ó. Tá trocando a peça já. Eu quero mostrar pra vocês, cara. É aqui como é que é transportado os caminhões zero, ó. Um zero puxando o outro zero. Olha aí. Um Freakline zero bala, galera. Média aí de 200 mil dólares um caminhão desse. Olha que top. Eles põem um... Uma espuminha ali pra não pegar pedrinha e machucar o caminhão antes de chegar no destino. Olha aí como é que é feito o sistema pra puxar. Olha aí. Vamos ver certinho como é que é. Esse aqui é o primeiro que eu tô vendo, ó. Eles colocam isso aqui pra não voar a pedrinha do pneu, né? E olha aí como é que é o sistema. Tá vendo? O sistema é tipo um L aí. Novinho, cara. Show de bola, né? Vamos ver como é que tá aqui atrás. Pra transportar assim, ó. Eles tiram a ponta de eixo. Tá vendo? Tirou a ponta de eixo. Colocou ali uns papelão ali pra não vazar o óleo. E tá aqui as pontas de eixo, ó. Bem explicadinho, né, meus amigos? Bem explicadinho. Esse paulandinho, cara. Tá aí as duas máquinas. Pneu Brickstone. Não sei pra onde tá indo, cara. Tá aí. Neblasca. Agora aconteceu, galera. Ele colocou o motorzinho e não é o motorzinho. Vai vendo. Ele tá olhando na internet, cara. O que que será? Ele tá procurando na internet ver o que que é. Vai vendo. Esse é um mecânico americano, cara. Entendeu? Que detalhe. Eles vão me meter a faca. Não importa que ele não acertou ali o que que é. Eu que vou pagar por isso. Não é o motorzinho. Por isso que eu falo pra vocês, galera. Fazer na cidade que você mora. No caso, isso aqui não tinha como prever. O caminhão vai ficando velho, né? 2018, hein? Se fosse lá na BRDs, galera. Com a peça e a mão de obra, não sairia mesmo de 300 dólares. Não sairia. Vamos ver quanto vai ficar aqui. É, meus amigos. O rapaz não tá achando o BO lá, hein? Ele não tá encontrando o BO. Lembrando vocês que aqui a região de Passadena... É... Puro negócio de refinaria de petróleo, cara. Puro negócio de refinaria de petróleo aqui, viu? Então, Passadena, que o Brasil comprou aquela vez. Refinaria de Passadena. Comprou a refinaria na cidade de Passadena. Bem explicadinho. Na cidade. Paulão explica tudo, né? Porque aqui é pura refinaria, aqui, galera. Não é só uma. Tem um monte, tá? Ó. Essas caminhonetinhas, quando vai te socorrer na estrada, você pode ligar e eles vai. Demora um pouco, mas vai. Mas vai pra te arrancar o couro. Entendeu? Ela fica aqui esperando. A hora que ela sai, sai pra dar o bote. Aí, se o primeiro vai, mecânico, não encontra o defeito, não tá encontrando o meu, ele chama o amigo dele, que vai na outra e cobra as duas saídas. Não tô brincando, não. Cada saída dela é 350 dólares, só pra ela sair daqui. Não importa se você tá 1km daqui, ou 3, ou 4, ou 10km. A saída é 350 dólares, mais o KM rodado e mais a hora do mecânico, ó. Beleza? Ele vai lá e vai resolver o seu problema. Se ele não resolver o seu BO, ele chama o guincho, mas ele vai cobrar o serviço dele. O serviço dele vai ser cobrado. Rapaz, só tá dando quadradão aqui no Texas, homem. Olha ali, que coisa linda, aquele vermelhão. Pô, aquele vermelhão ali, cara, não tem 2, 3 anos de uso, cara. Zero bala, que coisa linda, hein? Tá na geladeira. Tá na geladeira. E o Paulão tá passando raiva aqui. Tá um calor aqui, ó. Acabei de comer, tô suando. Não tá achando o BO, cara. Eu nem fico lá perto, porque quando a pessoa não tá encontrando defeito, você fica perto, o cara fica estressado, né? Ainda mais americano, você tem que ficar longe. Vai vendo. É um quadradão encostando do lado do outro quadradão, galera. Hã? Que coisa linda, né, cara? Olha lá. O americano foi ajudar ele lá, tá vendo? O americano do caminhão branco foi ajudar pra não bater no dele. Na verdade, ele foi lá ajudar pra não bater no dele, o malandrão, né? Meus amigos, vim aqui pra dentro do escritório, tem ar-condicionado, que tá muito calor lá. Fazem duas horas que estão mexendo no caminhão, eu não descobri o defeito ainda. Duas horas. E eu nem posso ficar lá perto, então os caras estressam, né? Eu já conheço como é que é. Olha o nome do posto. Loves. 24 horas, 5-hold service. Se você precisar, você pode chamar duas, três de manhã e você vai lá. Eles vai, mas arranca o couro. Beleza, meus amigos? Então, por isso que isso aqui é em último caso mesmo, que eu vou demorar mais de 10 dias pra ir pra casa. E tá chovendo toda hora, né? Como é que eu vou andar? Ainda eu vou pegar as primas. Tem que arrumar a nave, né? Tô tomando uma aguinha aqui, ó. Não é tão estressada. Tô só esperando a minha facada. Se vocês arrumarem, tá bom. Meu medo é de nem conseguir arrumar. A peça nova tá lá. Eu quero ver se ele vai deixar a minha, que a minha tá boa. A minha não tá estragada, não. Vai dentro. Os amigos, ele não encontrou o B.O., desmontou tudo ali, ó. Ele tá achando que é ali dentro. Tá vendo? Não é um motorzinho, não é fusível. Não tá encontrando um negócio, galera. Agora eu vou deixar vocês curiosos. No próximo vídeo, vocês vão saber o que tá acontecendo. Ele não tá encontrando. Chamou um amigo dele, não encontrou. Muito menos eu ontem iria encontrar, porque eu sou um leigo nisso aí, né, galera? Então eu vou deixar vocês curiosos, pra saber que eu também tô curioso. Eu tenho que pegar as primas. Já fiquei cinco dias parado no posto. Se eu tenho que arrumar isso aqui. Já é um e meia da tarde. Beleza? Fica com Deus. Dê joinha. Escreve o barra. Não é fácil, cara. Essa vida do caminhão é assim mesmo, cara. É máquina, né, cara? Máquina não importa. É um caminhão novo. Um novo. Às vezes fica na mecânica 15 dias. Quanto mais um usado, né? E difícil eu ficar na estrada na mecânica. Sempre eu levo lá na BR-10. Mas agora deu isso aí, tá bom? Não vamos estressar, não. Amanhã vocês vão ver o que vai acontecer aí. Que até eu, até eu tô curioso agora, galera. Pensei que ia ser coisa de dois minutos. E já tô aqui mais de três horas. Mais de três horas aqui. Amanhã vocês vão saber o final da novela aí, viu? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto